Música Aqui tem carros de todos os estilos para todos os gostos. E essa é uma das principais marcas do shopping do automóvel de Pernambuco. Ao todo são 50 lojas na Grande Recife. Nós temos 49 lojas, onde o cliente chega e pode negociar com 49 lojistas diferentes. O que é isso? De repente o que um lojista faz, o outro possa não fazer ou vice-versa. O que é que isso propõe? A nossa proposta é que quando o cliente chega aqui, ele avalie o carro dele, ele entre em uma roda de negociação e com isso ele analise o que é melhor para ele. Essa variedade de lojas possibilita mesmo ao cliente uma melhor forma de negociação e um menor preço na hora da compra. Exatamente. O carro que ele procura com o melhor preço, com a melhor condição, com a melhor taxa, com a melhor avaliação. Ou seja, ele tem, volta a dizer, 49 necessidades diferenciadas. O shopping do automóvel está no mercado pernambucano há cinco anos e durante esse tempo tem demonstrado números crescentes de vendas. O shopping começou com 20 lojas na Unidade Norte, em Olinda, e há dois anos um desafio. Ampliar ainda mais esta opção de mercado aqui no estado com 30 lojas na Unidade Sul, na Imbiribeira. E há dois anos nós inauguramos a Unidade Sul, nós temos 29 lojas na Unidade Sul, estamos construindo, em breve teremos a 30ª loja lá. No aniversário do shopping em 2011, uma novidade no mercado não só de Pernambuco, mas também do Nordeste. Para ficar ainda mais próximo do cliente, o shopping lançou um programa ao vivo, onde leva ao público suas ofertas. O programa é apresentado pelos jornalistas Freire Neto e Renata Monteiro. Sem dúvidas, uma das formas de tornar ainda mais dinâmico o contato com o público. A gente fica com aquele frio na barriga, mas vale a pena porque é passado para você de casa o melhor do shopping do automóvel de Pernambuco, com profissionais totalmente qualificados e as melhores ofertas. Passamos esse programa ao vivo primeiro do Nordeste, quem sabe até do Brasil ao vivo com ofertas, levando tudo de melhor e podendo mudar as ofertas na hora. Às vezes a gente consegue um preço melhor, o lojista vai e muda na mesma hora e ganha um telespectador que tem uma oportunidade de conferir e comprar seu carro e até ver dicas, informações. É sempre bom estar inovando e fazendo diferença. Nas lojas, um atendimento diferenciado. Dona Lindalva veio à Unidade Norte, em Olinda, para comprar um carro. Além da boa negociação, ela também destacou o atendimento. Ótimo, tá bom. Até agora tá... Atendimento maravilhoso, atendimento tá ótimo. E o precinho também achei bonzinho. São elogios como esse que motivam ainda mais o vendedor José Souza, funcionário do shopping desde a sua inauguração. O cliente é a coisa mais importante para nós. E o que o cliente representa para nós é o patrimônio. É o patrimônio da loja, é o patrimônio do shopping. Nós vivemos do cliente. Então o cliente tem que ter um atendimento de rei. E é isso que ele vai encontrar aqui. Um atendimento perfeito, com as melhores taxas de mercado, com a melhor condição de financiamento. O cliente tem aqui o privilégio de ser o rei. No espaço, com área recreativa para crianças, lanchonete, além do carro usual, o cliente ainda tem a oportunidade de conhecer, ou até mesmo levar para casa, verdadeiras relíquias automotivas, como esse carro da década de 20. Uma boa para quem é colecionador. O nosso lema aqui não é trabalhar apenas com carros novos da atualidade, apenas com qualidade. Um grande exemplo é desse Ford, em 1926, um carro bastante antigo, mas 100% restaurado, carro para colecionador, sem outras ofertas também que nós temos, carros antigos também que você vai encontrar aqui. Porém, frisando bastante a questão da nossa qualidade, que é o principal que o cliente vai encontrar aqui. Eu também, eu também.